Catarina acordará do caixão durante o seu funeral e Hans entrará em completo desespero ao saber que tentou tirar a vida da gêmea errada. Nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, Hans receberá a notícia de que o corpo de Frida foi encontrado. Ele irá com Gina até o funeral e se despedirá da tia, sem saber que é sua mãe disfarçada no caixão. O Crápula fará todo um teatrinho lamentando a morte da mulher, até que ela abrirá os olhos, se levantará do caixão e o acusará de tê-la jogado no mar para que morresse afogada. Tudo acontece quando Hans comemora com Gina, que se tornou herdeiro da gravadora. Se vangloriando, ele diz Finalmente, Gina! Agora que a titia está morta, eu sou o único herdeiro de tudo. A gravadora, a fortuna, é tudo meu. Agora é só tomar o controle total e deixar os meus priminhos na miséria. A comparsa pergunta Nossa, você não vai deixar nem um centavo para eles? O vilão garante. Por mim, eles podem dormir debaixo da ponte e pedir esmola na rua para sobreviver. Eu não quero nem saber deles, que passem fome. O que importa agora é que eu sou o novo dono da Mancini Music e amanhã mesmo eu vou começar a fazer algumas mudanças naquela empresa. No dia seguinte, Hans chega na gravadora se sentindo o rei do pedaço. Ele não perde tempo e vai até o escritório de Leda. Ao entrar, eles banjam um sorriso falso e fala Leda, que bom que você está aqui. Eu queria mesmo falar com você. A mulher pergunta No que eu posso te ajudar, Hans? Sem rodeios, ele é direto e reto. Eu vim para te falar que agora que eu sou o diretor executivo da gravadora, eu não preciso mais dos seus serviços. Leda franja a testa chocada e questiona O que? Do que você está falando? O pilantra afirma Eu estou te demitindo, Leda. Chega de você por aqui. A mãe de Júpiter fica arrasada. Ela se levanta furiosa e solta Você só pode estar brincando. Depois de todos esses anos, a dona Frida não iria gostar nem um pouco dessa sua decisão, Hans. Você sabe que ela me valorizava e confiava no meu trabalho. Abusado, ele declara A Leda, não seja ridícula. Você acha mesmo que eu me importo com o que a tia Frida gostaria? Ela morreu. E agora sou eu que dou as ordens aqui. A mulher percebe a maldade do crápula e o insulta. Você é um verme, Hans. Agora eu entendo o porquê dos seus primos te odiarem tanto. O criminoso então se aproxima, cruzando os braços, com um sorriso arrogante e fala Sabe o que é engraçado? A tia Frida te tratava como se fosse alguém importante. Mas pra mim, você nunca passou de um peso morto. Eu só te aturei esses anos todos porque eu não tinha escolha. Ele aponta pra porta com desprezo e ordena Agora faz o seguinte Pega suas tralhas, desaparece daqui E vê se não me irrita mais Quanto antes você sumir melhor Eu não quero mais ver essa sua cara velha Nem mais um segundo Hans sai do escritório Deixando Leda arrasada E vai pra sua sala Não demora muito até que Mila invada a sala dele Completamente furiosa O que foi que você falou pra Dona Leda Pra ela estar daquele jeito? Ela tá chorando por sua causa O canalha explica Ah, eu só demiti aquela velha, chata e carente Já tava na hora A secretária rebate Tenha mais respeito, Hans A Dona Leda é minha amiga E desde que você virou o herdeiro da gravadora Cê tá pior do que nunca Carregado de arrogância O vilão debocha Você? Querendo me dar ordens? Ah, faça-me o favor Cê não passa de uma secretária de quinta? Agora, se quiser continuar nesse emprego medíocre Vá buscar um café pra mim Mila não se intimida e fala Não vou Eu me recuso Eu não trabalho pra você Hans se aproxima E em um tom de superioridade pergunta Ah, é? E pra quem você trabalha então, Mila? Porque a Leda acabou de ser demitida Ela retruca Eu vou dar um jeito de mudar de setor Eu vou falar com o RH pra eles me colocarem em outro andar Aqui eu não fico mais O malvado a olha de cima a baixo e diz Não será necessário Porque agora cê também tá demitida O quê? Pergunta ela chocada Ele não tem papas na língua e a expulsa Você ouviu bem Some da minha frente e nunca mais apareça Volta pra pensando seu pai xexelento Mila fica com lágrimas nos olhos e avisa Um dia, Hans Cê vai se arrepender de tudo isso que cê tá fazendo Ela diz e vai embora Enquanto o Crápula ri da situação Mais tarde, Hans convoca uma reunião com os irmãos Mancini Todos se reúnem junto com ele e os membros do conselho Sem paciência, Vênus pergunta Por que que cê chamou a gente aqui, hein, Hans? Júpiter comenta Aposto que deve ser pra esfregar na nossa cara Que agora ele é dono da empresa da vovó O pilantra responde Eu vou ser breve Eu só chamei vocês aqui pra comunicar de forma oficial Que estou desvinculando o nome de todos vocês da empresa Os Mancini ficam chocados Electra fica indignada e fala O quê? Você não pode fazer isso, a empresa é da nossa avó Ele a corrige Era dela, Electra Não é mais Ela tá mortinha da Silva E já que vocês também fracassaram na missão A empresa pertence a mim Plutão se levanta furioso Me dá um bom motivo pra eu não voar pra cima de você e te dar uma surra agora O vilão contra-argumenta Se algum de vocês encostar um dedo em mim Todos vão direto pra delegacia Enquanto isso, Frida recebe uma mensagem misteriosa com um endereço Acreditando que se trata de Catarina Sem perder tempo, ela vai até o local e chega em um hospital Desesperada, a loira corre pelos corredores em busca de sua irmã Até que uma médica aparece e a leva até onde Catarina está Ao ficar cara a cara com a gêmea que pensava estar morta Frida cai no choro E Catarina explica tudo o que aconteceu Ele me sequestrou pensando que eu fosse você Tudo pra ficar com a sua herança Ele me jogou no mar, minha irmã Me deixou lá pra morrer afogada Mas eu fui mais esperta Eu consegui gritar por socorro Nesse momento, um flashback é exibido E cenas inéditas mostram que Catarina Conseguiu afrouxar bastante a corda que prendia suas mãos Quando foi jogada ao mar Ela se soltou totalmente Tirou a mordaça e começou a gritar desesperadamente Mas a lancha de rãs e gina já estava muito longe De volta ao presente, ela relata Eu comecei a gritar Pedi ajuda, mas estava uma escuridão Eu jurava que ia ser o meu fim Fiquei me debatendo, tentando não afundar Depois eu não lembro de mais nada Nem sei como eu fui resgatada A médica que cuidou dela acrescenta Ela estava quase se afogando quando foi resgatada por um barco pesqueiro Mas já tinha engolido e respirado muita água Por causa do fluido nos pulmões, ela ficou sem oxigênio e teve uma parada cardiorrespiratória Ficou inconsciente por 24 horas Mas agora já está fora de perigo Angustiada, Catarina diz Eu só recuperei a consciência essa manhã Pedi pra médica entrar em contato com a Frida usando outro nome em vez do meu Eu estava tão assustada Com medo de o rãs acabar descobrindo que o plano dele não deu certo Frida fica emocionada e fala Eu estou horrorizada, Catarina Eu não consigo acreditar em tudo isso O rãs foi capaz de fazer essas atrocidades todas só por causa do maldito testamento A gêmea concorda Eu criei um monstro, Frida E agora precisamos colocá-lo na cadeia o mais rápido possível Antes que ele faça mais mal a alguém A ricaça pergunta Mas como nós vamos fazer isso? Nós não temos provas suficientes contra ele Catarina esbanja um olhar vingativo e declara Eu tenho um plano, minha irmã E também tenho uma prova que vai desmascarar esse cretino em público Mas eu vou precisar da sua ajuda e da ajuda dos seus netos Se fizermos tudo direitinho, meu filho não terá como escapar No dia seguinte, rãs recebe uma notificação de que o corpo de Frida Mancini foi encontrado na água Desesperado, ele imediatamente liga para Gina Ferrou tudo, Gina! Encontraram o corpo da minha tia! Eu te disse que você deveria ter dirigido a lancha para mais longe do litoral! A comparsa indaga Ué, e daí? Todos já achavam que ela estava morta há meses? Isso não é um problema! Furioso, o vilão rebate Você é burra, Gina! Os legistas vão perceber que o corpo não está decomposto o suficiente desde que ela foi dada como desaparecida Agora corremos o risco de descobrirem que ela foi assassinada E não que morreu em um acidente A mulher orienta Calma, rãs, vai dar tudo certo Eles não vão descobrir nada Você só precisa manter a cabeça no lugar Ele retruca Calma! Eu não posso manter a calma! Você vai no funeral comigo, eu não vou encarar isso sozinho Um pouco depois, já no funeral, Hans chega com Gina e vê todos os primos com caras tristes Ele acha tudo muito esquisito e sussurra Não é estranho que ninguém tenha desconfiado de nada ainda? Impaciente, a moça pede Ai, Hans, para de pensar besteira Ninguém vai descobrir nada Só finge que você está triste pela morte da sua tia e vamos embora logo Hans se aproxima do caixão, olhando o corpo de Frida Sem saber que, na verdade, é Catarina disfarçada Sem vergonha nenhuma na cara Ele tenta parecer sincero ao lamentar a morte da tia e diz Ah, tia Frida, isso é tão injusto Muito triste o que aconteceu com a senhora Mas eu vou honrar o seu nome Eu vou continuar tomando conta da gravadora A senhora pode descansar em paz Os irmãos Mancini se aproximam E Júpiter não engole o teatrinho do primo e comenta Você deve estar muito feliz agora, né, Hans? O Crápula sorri e debocha Na verdade, sim Eu estou feliz por seu único motivo de orgulho para a tia Frida Ao contrário de vocês que só trouxeram desgosto por não conseguirem nem cumprir a missão do testamento De repente, Catarina abre os olhos e se levanta lentamente do caixão, dizendo O único motivo de desgosto em toda essa família é você Hans e Gina levam um susto tão grande que quase caem para trás O pilantra arregala os olhos, fica pálido Como se tivesse visto um fantasma O quê? O que é isso? Tia Frida? Que palhaçada é essa? Que tipo de brincadeira vocês estão fazendo? Catarina olha para Hans com desprezo e revela Sou eu, meu filho? Não está me reconhecendo? Sou eu, Catarina A sua mãe A mesma que você agrediu e jogou em alto mar para morrer afogada O Crápula fica perplexo Do que você está falando? Nesse momento, Frida chega no falso funeral e fala Hans, você realmente achou que era mais esperto do que todos nós, não é? Mas você se enganou, meu querido Ele fica sem palavras, percebendo que caiu em uma armadilha Ao ver Frida e Catarina vivas, ele logo começa a entender o que fez Olhando para Catarina incrédulo, Hans pergunta Mamãe, então era a senhora que estava na lancha? Catarina começa a chorar e diz Eu nunca imaginei que você fosse capaz de fazer algo assim Eu sei que você nunca se deu bem com seus primos Mas chegar a esse ponto Você foi longe demais O Crápula se desespera e justifica Eu... eu não sabia, mamãe Eu pensei que fosse a tia Frida Eu... eu estava cego pela herança A loira olha para o filho com cara de nojo e afirma Eu não sei onde foi que eu errei com você, Hans Mas agora eu vejo Eu criei um monstro Hans se ajoelha diante dela, soluçando e implora Me perdoa, por favor, mamãe Eu não sabia que era a senhora Eu não sabia o que eu estava fazendo Eu me arrependo de tudo Em pânico, ele aponta o dedo na cara de Gina e a acusa Foi ela Foi ela, mamãe A Gina me obrigou a jogar a senhora na água Ela me chantageou dizendo que eu teria que dividir a herança com ela Eu não queria fazer isso, eu juro Perplexa, Gina fica furiosa e questiona Você ficou maluco, Hans? Como você ousa me culpar por isso? Seu traidor Eu estive do seu lado o tempo todo E na primeira chance você me apanhá-la pelas costas? O vilão insiste É verdade, mamãe Eu juro Foi ela que me manipulou A Gina estava me pressionando Catarina, no entanto, nega acreditar Não, Hans Eu me lembro de tudo que você disse no carro Eu ouvi você confessar todos os crimes Ouvi você dizer que explodiu a galeria Que sabotou a comida do restaurante Orquestrou o ataque do Luca para incriminar a Electra Você é um ser humano podre e desprezível Seus primos têm razão de te odiar Desesperado, ele se defende Mas vocês não têm provas Nada disso vai me incriminar Frida o interrompe e diz Ah, mas nós temos sim Ela pega um controle remoto E em seguida, no telão, começa a ser exibido um vídeo de uma câmera de segurança As imagens mostram claramente Hans golpeando Catarina na cabeça E a colocando no carro A avó dos Mancini olha para Hans com desprezo e declara Acabou, Hans Isso é mais do que suficiente para te colocar na cadeia pelo resto da vida Agora chegou a hora de você pagar por tudo que fez Contra minha irmã e contra os meus netos De repente, vários policiais entram no local e rapidamente algemam Hans e Gina Ambos são levados sob custódia Enquanto Frida aproveita o momento e dá um abraço forte em seus netos e em sua irmã Se sentindo aliviada Emocionada, ela fala Esse sempre foi o verdadeiro objetivo do meu testamento Reunir vocês, meus netinhos E mostrar que no fim das contas Família é tudo E se você gostou desse vídeo Com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela Vai te surpreender também Participe do nosso grupo secreto de novelas O link está na descrição do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Clicar no gostei E ativar o sininho das notificações Para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos Um beijo e até mais!